Bom dia, bem-vindos ao programa de Lifestyle. Vamos iniciar o programa de Bom Dia de sábado, dia 23 de novembro, apresentando mais imagens de um excelente passeio que fizemos por Morrocos. O grupo de gente nossa passou o dia na capital espiritual de Fez, a medieval Medina. Subimos uma das colinas da cidade para ter uma vista panorâmica. Música Visitamos também uma fábrica de artesanato, Arta Nassi, para ver o processo de fabricar a cerâmica típica de Morroco. Música Aqui você pode ver todas as etapas de como estes artesões dão vida à sua cerâmica e aos famosos mosaicos zeling, desde o torno da argila até o cozimento natural nos fornos. Música É realmente muito interessante ver como estes artesões, Ainda hoje trabalham com cerâmica de acordo com as tradições antigas. Música Dentro da fábrica há uma loja com produtos originais, dos famosos tanjins, aos pratos, aos vasos, muitos dos quais decorados de acordo com a tradição berber, com ligas de prata e motivos de osso de camelo. Música 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 Continuamos até à Medina Medieval de Fez, uma das maiores áreas do mundo, livre de carros, um verdadeiro lamberito de 9.400 ruas. Música Música Entrando na teia de Ruelhas da Medina, a zona antiga da cidade de Fez, uma explosão de cor, cheiros, sons e movimento empate sobre o grupo de gente da nossa. Música 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 Esta Medina está praticamente intacta desde o século IX, e ocupa uma área igual a 300 campos de futebol, protegida toda à volta por uma muralha. Música 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 Aqui encontra-se tudo desde as roupas, sapatos, frutas, carnes, ferramentas, eletrodomésticos, etc. Música 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 Visitamos a famosa zona cortume de couro para fazer o capital de pelas. Música Música Entrando nesta Medina Medina Medival é fácil, encontrando a saída é mais difícil. O grupo teve dois guias neste percurso, uma à frente e outra atrás. Música Música E estamos a planear a regressar a Marrocos em 2020. E 2020 está quase cá, porque é já de amanhã, 24 de novembro, a 30 dias que vamos ter o Natal à porta. E então as próximas semanas vão ser muito ocupadas com as compras de Natal. Não se esqueçam de utilizar os negócios e o mercado da comunidade portuguesa em qualquer parte do Canadá, na sua comunidade. Agora vamos apresentar alguns bons conselhos dos patrocinadores do programa Bom Dia. Música 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 Para o Festival de Inverno de 2020, Gente da Nossa escolheu a maravilhosa Praia de Riviera Maya e o elegante e superior resort Barcelona Maya Colonial. De janeiro a 24, por uma e duas semanas, venha fazer férias com Gente da Nossa. Entretenimento exclusivo com Du São Luso, Elizabeth, Tony Gouveia e Mark Dennis. Em janeiro e fevereiro, saia do frio para o fantástica Praia de Riviera Maya. Reserve já o seu lugar na Praia do Barcelona Maya Colonial com o Festival de Inverno de Gente da Nossa. Música Sugestões de prendas da época natalícia. Ofereça cestas e vinhos de Macedos Wines. Este Natal oferece a Macedo Wines aos seus familiares, amigos e clientes. Macedo Winery tem uma vasta variedade de cestos e vinhos à sua escolha. Visite Macedo Wine Grape Juice e Macedo Winery no 1381 da Dufferin Street. Música O Natal aproxima-se e está na altura de encomendar o cabaz de Natal de Pavão Leeds para os seus familiares e amigos nos Açores. Ofereça o mais completo cabaz com produtos de alta qualidade entregue direitamente à porta. Cabaz de Natal de Pavão Leeds é o elo de ligação entre si e os seus familiares que estão separados pela distância. Encomendo o cabaz de Natal para a consoada dos seus familiares nos Açores em todos os talhos do Pavão Leeds. Música 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 Música